Fala, Fih Tiago, onde você tá? Eu tô indo numa loja ali, por quê? Tá, eu não tinha que ficar lá, por quê? Na sua casa, por quê? Já vi aqui, acho que não vai ser tudo bem aqui, tudo bem Mas tá tudo bem? Acho que não, Tiago Tô passando aí, então Tá, tô indo aí O Ed Entra aí, Tiago Fala, Fih Tchau, entra aí O que aconteceu? Peraí Você não sabe o que fizeram O que, mano? Cara, eles escutam barulho ali no portão Ah Eu fui olhar No portão ali? Você fala? Tinha um rapaz preto, com capacete todo preto E ele deixou um recado na caixa de correio Um recado? Mas tá tudo bem? Pode ser Mas você está bem? Ele falou alguma coisa pra você? Na hora que eu fui sair ali pra ver se ele queria alguma coisa Se era alguma do seu correndo Provavelmente dava de motor Com capacete preto, uma roupa toda preta Ele deixou isso aqui, ó Não correu Mas você fez alguma coisa pra alguém? Olha, Tiago Me conta, você fez alguma coisa? Não, não fiz nada Olha o que tá escrito É um recado Meu nome? Tiago Furacão Este Será seu filho Você tá me zoando, né, velho? Tiago Juro por Deus, cara Você não tá me trolando? O cara deixou ali Eu fui perguntar se era alguma encomenda, alguma coisa E ele me viu o seu correndo Tava tudo de preto Você tá falando sério, cara? Sério, Tiago Mas que hora que foi isso? Quando foi isso? Agora, velho Agora A 5h00 eu te liguei E ele não tá aí na frente, não? Não, cara Não tá Eu saí, ele na rua Olhei Estava de a pé? Ele tava de a pé Só que ele tava de capacete De capacete? Preto Provavelmente ele devia estar de moto A moto devia estar escondido Olhei A hora que eu saí Eu já não vi mais nada Tiago, agora eu que te pergunto Você fez alguma coisa pra alguém, cara? Não Você tá falando sério isso, cara? Sério, Tiago Eu não tô brincando Não tô trolando Não é zoeira Não tem mais nada ali? Tava aqui? Tava Olha que eu abri Tava aqui dobrado Aqui dentro Você não chegou a ver quem que era? Não consegui Tava de capacete Tudo preto Cadê o papel? Ah lá Quem sabe que pode ser Te atendendo Desconfio de ninguém? Cara, isso é praticamente uma ameaça É uma ameaça isso Como é que podia na sua casa? Eu não sei Cara, você acha que pode ser quem? Você acha que pode ser? Eu não sei Não é pra você saber quem que é essa pessoa E agora? Eu não sei, cara Mano, eu não sei E agora? Cara, eu não sei Cara, como que o cara sabe que eu moro aqui? Não sei, cara Por que que não foi Não entregou pra mim? Não sei, cara Por que que? Qual o motivo de trazer aqui pra você me ameaçando? Sabia que você ia me entregar isso E você sabe que eu moro também como uma ameaça, cara O que que será esse seu filho? O que que seu filho é esse? Não sei Cara, eu tava indo na loja, cara Você não desconfiar de ninguém? Não Não faço ideia, cara E essa você vai ter que tomar cuidado, Tiago E você não Essa pessoa Foi agora? Foi, foi agora ainda Foi de dois minutos, não é isso? Vamos dar uma volta aqui no jardim Ver se não havia alguém assim Pra gente dar uma volta Pra ver se a gente acha Então vamos, cara Vamos lá, Wellington Vamos ver se a gente encontra esse cara Você acha que o cara era Ele era meio grande? Que jeito? Cara, ele não era tão macho, não Ele era mais ou menos Da altura do portão O cara que a gente tava passando Até um pouco do portão Vamos lá Ele desceu? Aham Correu pra baixo De capacete? Tava de capacete Aí não sei se devia estar alguém com ele esperando a moto Ou se ele tava de moto Se ele tava de a pé Só usou o capacete pra se esconder E agora? Onde será que ele foi? Por que que ele não foi levar isso pra mim na minha casa? Então, véi E como que ele sabe que eu moro ali, véi? Como que ele sabe que você mora ali? Talvez isso na cabeça dele foi um jeito de ameaçar nós dois, né? Ao mesmo tempo Então Ameaçando você e entregando papel pra mim Mas o porquê que ele quer essa ameaça? Então A gente tem que descobrir o porquê e quem é esse cara A gente vai descobrir Ah, a gente vai descobrir Isso pode ter certeza Ó a moto Ó a moto Parabéns, cara Vê se você viu Vê se é esse capacete Não Não? Ele era todo preto Todo lacrado preto Isso é transparente Outro cara de moto lá, ó Ele tava com roupa azul? Não, toda preta Toda preta? Toda Ele tá com a capacete vermelha Nós não vai conseguir achar Esse cara já deve estar longe Já deve ter corrido Já deve ter... Tá longe, cara Ele não deve estar por aí Ou ele tá nos observando, hein? Será? Por quê? Por que dessa ameaça, hein, cara? Cara, eu não faço a mínima ideia, Tiago Se nem você sabe, cara Eu não vou saber Você não aconteceu nem uma briga de trânsito Alguma coisa assim relacionada, não? Alguma discussão? Não Nada Nada Uma coisa eu te digo, Hélio Fica esperto Ele sabe onde eu moro, Tiago, velho Fica esperto Porque a gente tem que descobrir quem é essa pessoa E o que que ele quer, né, velho? E o que que ele quer O que que ele quis dizer com esse será seu fim, será, velho? Fica ligeiro Eu vou ficar ligeiro E a gente vai descobrir E eleathy A gente vai E Amém.